Tá ruim velho, tá ruim, tá ruim, tá ruim o som, tá ruim o som Aí tá melhorando, tá melhorando, ó Melhorou, 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 melhorou Ó Caralho, viado Tá foda, tá foda Aí, os caras nem mais sabem que eu fiz esse som no meu pai, no cachorro É louco, foda E eu no pião pela cidade, fui de todos de Versace Já passei vários venenos de desfruta, liberdade, todas elas querem pular Só que eu não vou deixar, me esnobava na antiga, como eu não vou lembrar Criado tabuou, muita joia escondida, pode ligar os moleque que é tudo a mesma batida Hoje lembro do passado, vejo quem está comigo, são poucos mais verdadeiros Esses são os meus amigos E hoje lembro da minha voz, saudade, dona Maria Tô orando por você, cuida de mim, aí de cima do meu sonho eu persisti Eu jamais não desisti, lapidando diamante até um dia conseguir Tô no corre pra coroa, pandemia tá difícil Tô pensando lá na frente, como que vai ser meu filho Eu já fiz a minha escolha, que só quero beber, eu disse Dá meu copo e já era fácil tudo no improviso